Você tem de rico no coração subido. Se coração subido, rico, essa pessoa, essa família, de nação por de nação, tudo bem. Se somente rico, de dinheiro, este muito perdão. Coração subido, tem rico. Assim, esse rico é garantido. Mesmo momento, um pouquinho forte, ele se queda, ele é garantido mesmo. Não pode somente rico de futuro. Não pode somente vender de futuro. Assim, um dia, tem que fugir, ou entrar na carreira de muitos três anos. Então tem que continuar. Corpo, mente subido, três coisas e junto com o chão. Com isso, atenção, dinheiro, dinheiro. Olha, quantas pessoas muito iguais? Depois o café. Quantas pessoas pobre estão aqui? Então, interior, muito importante. Ou de comida, muito atenção exterior, é muito bem. Interior, e mais importante, é exterior. Tem que ter interior. Pessoa muito coragem, muito bom. Se esse coragem, não tem coração, não tem cabeça, só tem coragem. Esse coragem, não tem garantido. se você tem coração, se você tem coração, cabeça, muito bem, seu coragem. Então tem que continuar. Interior, interior. Interior. Muito obrigada. E aí,